A atmosfera acaba atrapalhando um pouco, o gramado é extremamente ruim, é um calor absurdo aqui, mas não dá para culpar esses fatores não, porque a gente é um time profissional, a gente tem que estar acostumado com isso, a gente buscou, no primeiro tempo, no meu modo de ver, a gente mandou no primeiro tempo e acabamos tomando o gol no finalzinho. No segundo tempo também, a gente veio com uma proposta boa, se for ver, durante o jogo todo, acho que o Renan foi duas bolas do gol, a do primeiro tempo e a hora do pênalti, e não tiveram muitas outras chances assim, a gente tentou criar, infelizmente não conseguimos concluir em gols, acabamos perdendo o jogo, mas isso faz parte do futebol também, nem sempre a gente vai ganhar, e o trabalho continua com certeza, agora é descansar e se preparar para o jogo de quarta-feira.